Fala galera, beleza? Aqui é o Leo. E galera, dessa vez, tô trazendo um jogo novo pra vocês, beleza? O canal é o Shadow of Mother, tá? Eu espero que vocês gostem. Eu vou, conforme foi passando o gameplay, eu vou explicando pra vocês sobre o jogo e etc. A história do jogo entre aspas. Falei errado. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo. Não esqueça de ver os outros vídeos do canal, beleza? Eu espero que vocês gostem. Se gostar, deixa um curtir, comento, compartilha. E não se esquece, se inscreve no canal, beleza? Então, bora lá pro jogo. Ok, ok, ok. É, não estranho, tá? Porque ele está feliz e nem eu sei o que eu estou feliz. Mas enfim, bora lá pro gameplay. E aí vocês vão ver e vai me curtir bastante. E aí vocês vão ver e vai me curtir bastante. E aí vocês vão ver e vai me curtir bastante. E aí vocês vão ver e vai me curtir bastante. E aí você vai ver e vai me curtir bastante. Começou. Começou. Bom, Shadow of Mother é uma história, pra quem conhece, obviamente, também, Senhor dos Anéis Uma história bem antes do filme do Senhor dos Anéis Ele conta a história desse nosso guerreiro aqui, tá Aqui é só um tutorial básico, pra gente aprender as novidades e tudo mais É fácil, filho, não tenho mais tempo Eu tenho seu próprio grafito aqui Vá! 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 Apesar do成長 аете que fica uma cidade específica do próprio jogo, eu já lidei umas jogadas, então mesmo eu aprendo um pouco, eu sei jogar, dá uma jogada pra ver alguns combos e tais, conforme a base do jogo, eu vou explicando pra vocês certinho, explicando pra vocês certinho como que funciona a base do jogo, é um jogo bem grande, até o ponto que eu joguei, eu achei um jogo bem grande, e ele é meio como se fosse um RPG, vamos dizer que ele é um RPG, tá? Bom, vão acontecer muitas tragédias, e vão ter muito sangue, essa é a parte boa, então beleza, esse é o filho, é o Daniel, se não me falha a memória, e vocês vão ver no decorrer do jogo, que eu vou explicar pra vocês certinho. O nosso personagem principal, ele basicamente, ele está morto, vocês vão entender como ele morreu, e o porquê, ele está entre a vida e a morte, tá? Então, não estranhe até agora, beleza? O jogo automaticamente dá uns spoilers, mas podem ficar tranquilos, que vocês vão entender a história conforme foi passando os gameplays, ok? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Feliz aniversário, meu irmão. Alian, isso é maravilhoso. Onde você encontrou ele? Eu ainda tenho alguns amigos em Gondor. Você falou com meu pai? Sim, eu fiz. E nada mudou, ele ainda é muito forte. Eu digo que vamos. Dei, eu não vou virar. Dei, eu não vou virar. Dei, eu deve ter uma vida melhor do que isso. Não agora. Mas logo. Eu estou tão cansada de esconder aqui, Alian. Temos que esconder agora. Nós estamos mortos. Vamos. O jogo, ele tem, assim, Obviamente o jogo vai tentar ser o mais próximo realista possível. Mas em alguns momentos, conforme forem passando os gameplays, eu vou tentar fazer... O jogo vai ter uma colônia de personagens na frente e você matar o cara que está em último. Independente, se você for em stealth, os caras não vão perceber. Então, isso é uma falha que eu acho no jogo. Mas... Mas... Tirando isso, o jogo é sensacional. Ele vai viver. Então, isso é uma colônia. Então, vai. Não! 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 Dioris? Dioris? Você vai estar juntos, meu amor. Pelo menos. Para sempre. Não! 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 Vem comigo, Elf Lord. Vem comigo! O que é esse lugar? Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem! 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 Isso parece familiar. Pela morte. Então, ou seja, o cara é tipo, fodão, né? Entre aspas, vamos dizer assim. Então aí agora a gente vai poder simplesmente matar os outros... Vamos poder vingar a nossa família. Simples assim. E vamos encontrar os caras que mataram a nossa família, etc, etc. Aqui é o mapa do jogo, beleza? E aí, obviamente, ele vai explicar certinho pra gente. Então, eu tenho que desbloquear algumas torres, parecido com o Assassin's Creed. E, obviamente, essas torres estão separadas no mapa. E, obviamente, tem várias missões secundárias também no mapa inteiro, beleza? Foi isso de básico que ele explicou agora. Falando pra gente andar pra frente e pressionar o X. Ele vai dar uma de louco. E, obviamente, ele vai dar uma de louco. Seu filho, perdemos um deles com o Narcos, ok? E os dois para soltar, beleza. Bom, os caras já estão vindo na fissura aqui. A bolinha, ele dá um golpe mais forte. 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 O que você sabe sobre eles? A bolinha, ele dá um golpe mais forte. A bolinha, ele dá um golpe mais forte. E aí, esse é o primeiro capitão. E aí, a gente pode simplesmente ver as informações dele ali. Tudo certinho. Aí, agora a gente vai tentar executar. A bolinha, ele dá um golpe mais forte. Você só vai conseguir possuir o cara quando tiver verde ali em cima no nível de sangue dele, entendeu? Tirando isso, mano. Foda. Não sei se o primeiro... É, agora ficou verde, então dá para me interrogar ele de boa. Mas se fosse antes, não dava. Que nem, ó. Pegar ele aqui. Interrogar ele. Eu posso matar ele se eu quiser também. De boa. Mas eu vou interrogar ele. Para saber mais informações dos outros caras. Entendeu? Aqui, ó. Por exemplo. Vou pegar o carinha aqui de trás. Aleatório. O novo capitão. Ele está lá na ponte que partiu. Ele está lá na ponta. Então, aí fica eu. Não posso, beleza? Eu não posso marcar ele. Beleza. Eu vou matar ele. Pronto. Acabou. E é assim, jovens. O jogo é basicamente nessa teoria. Aí, agora aqui eu vou apertar para o direcional para a direita. E aí eu vou equipar minha espada. Então, beleza. Cada capitão que eu pego tem tanto para a espada quanto para o arco. Entendeu? Tem as habilidades. Então, beleza. Aqui, pá. Uma. Dois. Aqui é a outra espada. Eu tenho duas espadas. E um arco e flecha. Então, já equipei aqui também. Aqui tem os upgrades. Aqui é as execuções aqui, que nem eu falei para vocês. Deixa eu ver aqui o outro. Esse aqui é o poder com bolinha. Beleza. Então, bora lá. Vamos ver uma execução aqui. Vou pegar a primeira, mesmo que já desse cepa já. Aí tem as outras habilidades, as progressões e etc. Aprendizes aqui são só algumas imagens que vocês pegam durante o jogo, mas nada demais. Bom. Então, é isso, galera. Esse foi o primeiro gameplay, tá? Foi o primeiro capitão. Vão ter vídeos que eu possa ser, que eu faça matando dois capitães, três ou um só. Depende do decorrer do jogo. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele foi um vídeo não tão curto, mas também nem tão longo. Acho que já deu para vocês terem uma base do jogo, como que ele funciona, qual que é a metodologia dele. E aí, a gente vai fazendo os próximos gameplays. Se vocês gostarem, eu continuo com a série. Se não, obviamente, vou deixar. Não vou deixar. Então, espero com o feedback de vocês. Se vocês gostarem, curtem, comentem, compartilham. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Beleza, galera? Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E valeu. Falou. Até amanhã. Loco. 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 Mãe. Loco. Tem um cabato. Tem. Tem.